Fala aí galera, beleza? E aí, tudo certo? Deixa eu ver se tá rolando aqui, eu vou bater um papo com a galera. Acabei agora, acabei agora, 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 faz uns 10 minutinhos que eu acabei os bastidores aqui de mostrar pra galera como é que gera venda imediata e eu falei também como é que antecipa os resultados. Não sei quantos de vocês que vão chegar aqui agora participaram dessa reunião, mas eu quero dar essa visão geral, falar um pouquinho desses bastidores com vocês e também falar da oportunidade que a gente liberou agora, que é realmente a nossa mentoria TVI, técnicas de vendas imediatas. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, eu quero que vocês só façam esse equilíbrio entre dois momentos, o que é venda rápida, imediata pro teu negócio e o que é instituição de tração pro teu negócio. Fala, Jorge, beleza? Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Hoje é dia 8, como é que são as vendas desse mês? Fala pra mim, como é que são as vendas até agora, dia 8? Passado aí esses primeiros 7 dias. Hoje é dia 8, né? Eu acho que é dia 8. Passado esses primeiros 7 dias, como que estão as vendas de vocês esse mês? Assim, 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 poderia estar melhor? A taxa de conversão tá boa? Os resultados estão acontecendo? Me fala um pouquinho dos bastidores de como que estão aí as vendas de vocês. Obrigado, Priscila. Conta pra mim um pouquinho desses bastidores. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês e eu vou explicar dois pontos chatos. Duas coisas que vocês precisam parar pra fazer hoje, agora, se você quiser gerar resultados em vendas já amanhã. Tem três princípios que eu ensino, só que eu quero falar de uma inversão nessa ordem. E se vocês entenderem isso, tá, gente? Se vocês entenderem esses princípios, já muda muita coisa. Vocês podem pegar aí um papel e caneta? Ou pode escrever aqui pra mim. Eu quero que vocês escrevam isso, tá, ó. Segmentação, engajamento e oferta. Segmentação, engajamento e oferta. Deixa eu pegar um outro papel ali pra facilitar o meu desenho com vocês. Todo mundo aqui entende o que é segmentação? Todo mundo tem essa visão do que é segmentar? Do que é atrair e segmentar? É claro pra vocês esse processo? Vocês conseguem ter clareza no que significa isso? Quando você quer segmentar um público? Fala pra mim. A galera aqui já... Eu já vou desenhar o próximo passo aqui, tá? Fala pra mim. Segmentação, engajamento e oferta. Deixa eu fazer a divisão aqui, ó. Um, dois, e fica aqui uma terceira fase. Ó, via de regra, a galera trabalha com isso aqui pra vender na internet, ó. Via de regra é isso que a galera faz. Segmentação, engajamento e oferta. Segmentação, engajamento e oferta. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de muitos de vocês? Isso aqui é básico, tá? Isso aqui é básico. Ah, beleza, eu tenho que segmentar, eu tenho que engajar, eu tenho que oferecer. Sabe qual é o problema? Sabe onde é que tá a venda imediata? Aqui, ó. A venda imediata tá aqui, ó. Oferece primeiro, segmenta depois, engaja de novo e oferece mais uma vez. Ao invés de você ficar... É como se você fizesse isso aqui, ó. Oferta, engajamento, segmentação. Só que na prática, o que eu quero que vocês prestem muita atenção, gente, e não cometam mais esse erro porque é um erro iniciante, é de entender o seguinte, só vende quem oferece. Você só consegue vender quando você oferece. Você só consegue gerar resultados quando você vai lá e apresenta o teu produto. O grande problema é você ter várias maneiras diferentes de conseguir apresentar o teu produto, de conseguir fazer uma oferta. E o que a maioria das pessoas não consegue, tá? O que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade, é em gerar essa venda imediata. É fazer o seguinte, peraí. Porque você realmente vai depender de vender somente por uma pessoa que te escute por horas, que te acompanha por dias e semanas, ou você vai desenvolver a habilidade de vender para pessoas que te viram e compraram. Alguma vez na sua vida, você viu alguma coisa e você decidiu comprar? Sem grandes... Sem uma longa demora, sem muito drama. Isso já aconteceu com todos vocês. Então o que eu preciso que vocês entendam, que vocês prestem bastante atenção, é que o processo de segmentação, ele pode ter um momento já de oferta. Em outras palavras, a partir do momento que vocês aprendem o seguinte, peraí, peraí, Nathanael. Então você está querendo me dizer que nesse momento agora, eu já posso vender? Pode. Mas ninguém me conhece. E? Mas eu não tenho audiência. E? Mas... Eu não tenho um monte de vídeo. E? Vamos fazer um teste? Vamos provar? Por A mais B? Vamos fazer um teste ao vivo agora? Como dá para vender? O que você quiser agora? Se você souber como fazer isso? Se você tiver uma argumentação que permita que você possa vender? Quem topa fazer esse teste agora? Vamos fazer esse teste rapidinho? Antes da gente encerrar aqui? Quero dar só esse recado para vocês. Ao invés de ficar pensando tanto no processo de vendas gradual, pensa no processo de vendas em ciclos. Tenta vender, segmenta, engaja, tenta vender de novo, segmenta, engaja, tenta vender de novo. Ó. Só para ficar claro para vocês, tá? A maioria das pessoas estão tentando fazer uma venda assim, ó. A pessoa não me conhece, ela vai me conhecer, ela vai gostar de mim, ela vai acompanhar meu conteúdo, vai participar das minhas campanhas e eu tento vender para ela. Certo? Ó. Segmentação, engajamento, 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 oferta. A maioria de vocês estão tentando vender assim. Certo? Qual que é a minha sugestão para vocês? E aí vocês podem ir colocando o que vocês querem vender. Nathanael, eu quero vender isso aqui. Tá? O que você quer vender? E qual que é a tua promessa? Qual que é a tua headline? Porque eu quero pegar essa headline e mostrar como é que você pode gerar uma venda imediata. Tá bom? Então, o que eu proponho? Eu proponho isso aqui, ó. Você já começa tentando vender. E para quem não comprar, ou seja, a pessoa disse não, aí você começa lá, ó. Segmenta, engaja, tenta vender de novo. Escassez, urgência. Não comprou? Começa tudo de novo. Segmenta, engaja, oferece. cadê o outro desenho? Deixa eu separar isso aqui. E deixa eu pegar o outro. Meu desenho ficou espetacular, hein? Meu desenho ficou espetacular. vamos lá. Então, vamos lá. Quero vender sites. Isso é fácil demais, né? Não tem o mais difícil não para a gente trabalhar. Vender site é fácil demais. Bota o mais difícil aí para mim. Ó. A maioria quer vender assim. Está claro para vocês, gente? Vocês entenderam esse exemplo aqui, ó? Segmentação, engajamento e oferta. Segmentação, engajamento e oferta. As pessoas tentam. Entra na minha lista, vê meu conteúdo, me acompanha, me acompanha. Vou tentar te vender. Entra na minha lista, me acompanha, me acompanha. Vou tentar te vender. O que é que eu faço? Nem te conheço. Não tem problema. Tento te vender. Nossa, você nem me conhece, já tentou me vender? É, qual o problema? Não comprou? Quer participar da minha aula? Quer ver meu conteúdo? Tento te vender de novo. Não comprou? Quer participar da minha aula? Quer ver meu material? Tento te vender de novo. E eu fico repetindo isso infinitas vezes. Até uma hora que a pessoa ou compra, ou... Mas a pessoa nunca vai deixar de comprar o meu produto porque eu não ofereço. E esse é o problema que alguns de vocês enfrentam. Ó, a pessoa te conheceu. Primeiro dia, você deu um conteúdo pra ela. Dia 7, você tá dando conteúdo. Dia 8, você ainda tá dando conteúdo. Dia 13, você ainda tá dando conteúdo. Dia 20, você ainda tá dando conteúdo. 30 dias depois, você tá tentando vender alguma coisa pra essa pessoa. 30 dias depois, pode ser tarde demais. Agora aqui, nem te conheço, não tem problema, tento te vender. Não comprou? Tudo bem. Passo pela minha campanha. Então dia 1, eu tento te vender. Ó, participou da minha campanha, tento te vender de novo, tento te vender de novo, tento te vender de novo. Faz sentido pra vocês, gente, a diferença entre esse modelo e esse modelo? Isso aqui é pra quem vende todos os dias. Isso aqui é quem aposta todas as fichas pra tentar vender uma única vez e ponto final. Se não der certo, ferrou. Se não der certo, já era. Isso aqui você vende todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias você vai ter pessoas participando dessa fase, dessa fase e dessa fase. E tem dias que as pessoas estão passando aqui. Esse é o problema. Esse é um problema. Quero vender um manual para hipertrofia. Isso é mais fácil, né, cara? Ficar monstro. Ficar gigante. Eu tô querendo, cara, ó. Eu emagreci, agora quero ficar bombado. É o Marco. Marco ou Marco? Marco, desculpa. Marco e rocha. Marco. Qual o grande problema da galera que tem canais no YouTube? Os caras fazem um canal no YouTube com conteúdo fantástico. Fantástico. Ó, é o trapézio descendente, é o ascendente, sei lá. É o trapézio ascendente, né? Vamos construir músculo e tudo mais. B-boy, essa coisa toda. O grande ponto é você pensar o seguinte. Ah, vamos responder essa. Essa estratégia já é validada há pelo menos uns 100 anos. Pelo menos. Tá? De quando eu comecei a... Se você resgatar 100 anos. Há pelo menos 100 anos. Ela tá validada. essa aqui, ó. Essa aqui tem 100 anos. Essa aqui é mais moderna, né? É mais atual. Essa aqui é a Nutelinha. Essa aqui é a raiz. Essa aqui é de verdade. Ou você acha que lá no passado, na década de 20... Obrigado, Isaac, que eu já ia parar. Eu já ia passar direto. Você acha que na década de 20, os empresários lá nos Estados Unidos mandavam carta pras pessoas? Oi, tudo bem com você? Que bom ter você aqui recebendo a minha carta. Eu vou te dar agora um curso gratuito. Eles mandavam logo, era... Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Era oferta, 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 oferta. Chegou na década de 50. David Ogleby. Galera, eu acho que a gente tá... A gente tá pegando muito forte. A gente tá pegando muito forte. Tá pegando muito forte. Acho que a gente precisa dar uma equilibrada nisso. Ele começa a entrar na copy. E aí, infelizmente, quando chega em 2010, 2012, a galera entra muito forte no inbound marketing e esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Eu desafio vocês. Vocês conhecem alguém que faça lançamento de produtos digitais? Vocês conhecem alguém? Vocês têm algum amigo que faça lançamento? Que já fez lançamento? Ou vocês conhecem? Ou vocês já fizeram? Vocês têm? Eu desafio qualquer um a me mostrar o relatório das vendas. Desafio qualquer um a me mostrar o relatório das vendas e eu mostrar aqui quem comprou eram os leads mais recentes. Quem compra são os leads mais recentes. A pessoa começou a comprar tráfego pro lançamento em janeiro, fevereiro, março abril abriu a oferta em abril abriu o carrinho o lead de janeiro não comprou de fevereiro não comprou de março não comprou quem comprou foi esse último mais recente. Tem gente que nem assistiu a CPL e comprou. Tem gente que nem se cadastrou viu o anúncio e comprou. Acontece ou não acontece? Então por que que raios você vai esperar 100 dias? Por que que raios você vai esperar 3 meses pra oferecer se muitas vezes a pessoa que vai comprar ela só precisa ver aquela proposta? Beleza? Enfim. Vamos lá. Eu tava falando sobre hipertrofia. Pense o seguinte. o cara quer ganhar massa muscular. Aí ele vai pro YouTube. Aí o cara tá lá ó você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo vou mostrar meu treino aí termina o treino deixa teu like deixa isso deixa aquilo tá bom deixei o like comentei e tal mas e aí cadê o produto? Não ninguém vai falar do produto agora tá fechado tá bom mas eu quero eu quero ficar forte agora hoje hoje eu quero começar o treinão eu vou pra academia amanhã não, não, não a gente vai abrir a turma vai ser uma turma bem especial por enquanto agora tá fechado tá bom, vai aí veio o outro vídeo ó você vai fazer isso aqui agora e eu quero mas eu quero o completo não liberado ainda não aí eu olho o outro vídeo e um cara fala fala beleza aqui é o Nathanael Oliveira olha só se você nesse momento agora tomou a decisão que quer ganhar massa muscular cansou de ser frango cansou de tá com o braço fininho tá querendo ficar gigante é o seguinte eu preparei um programa que nesse programa você vai ter três coisas você vai ter uma série de treinos você vai ter isso e outra cara eu vou fazer uma análise sua é isso aí é isso aí você vai fazer eu vou fazer uma análise você vai mandar uma foto eu vou ver o shape eu vou analisar e eu vou falar cara trabalha mais nisso trabalha mais naquilo eu vou fazer uma avaliação mas é o seguinte é só pra quem comprar hoje comprou hoje ganha a análise do shape não comprou vai ganhar só os vídeos então é isso beijo bora ficar gigante pronto venderia ou não venderia Mark então na cabeça do Mark tem que ser o seguinte cara o que que eu falo pra pessoa comprar agora o que que eu tenho que dizer pra pessoa querer comprar agora agora ah meu amigo se eu tô querendo ficar gigante agora e tem um cara que tá grande e vai me falar como é que ele consegue ficar grande ele vai analisar o meu shape vai falar isso ele vai me falar do meu treino vai falar cara eu quero agora nesse exato momento eu não quero deixar pra depois o grande problema é que o que que eu tô ensinando pro Mark Mark vai pro YouTube grava vídeos gratuitos entrega pras pessoas eu não tenho absolutamente nada contra vídeo gratuito eu uso vídeos gratuitos se você for agora no meu feed tem vídeos só que aquele vídeo faz parte de uma copy não é conteúdo é uma copy eu tô vendendo o tempo todo 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 eu vendo o tempo todo simples assim e eu não consigo entender qual é a dificuldade que vocês que são empresários empresários tem de chegar e fazer uma oferta aqui ó vou mostrar um negócio pra vocês provérbios 12 e 11 compartilhei isso ontem quem cultiva a sua terra tem comida com fartura mas quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo quem cultiva a sua terra tem comida com fartura mas quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo o que que o sábado Salomão tá dizendo aqui o que que é cultivar a terra o que que é cultivar a terra é preparar a terra pra que ela possa gerar frutos tem que ir lá mexer na terra tem que preparar tem que plantar você tem que fazer aquilo que vai dar resultados e a única coisa que eu conheço desde que o mundo é mundo que transforma uma pessoa em um cliente é quando alguém abre a boca e faz uma oferta então se você demora 100 dias pra fazer uma oferta você vai demorar 100 dias pra vender o grande ponto é como é que você faz a oferta ao mesmo tempo que sim você gera valor você conversa com as pessoas você ajuda as pessoas etc etc então agora pouco a menos de 10 minutos eu fiz uma aula e nessa aula eu falei sobre como é que você vende todos os dias e no final da aula eu falei o seguinte gente tem 5 pontos que vocês precisam cuidar na empresa de vocês posicionamento copy campanhas mix de produtos e rotina vocês tem duas opções vocês podem passar os próximos dias estudando isso sozinho ou vocês podem passar os próximos 30 dias em uma mentoria comigo eu vou te ajudar eu vou te acompanhar eu vou liberar teu microfone você vai falar sobre a tua empresa você vai falar sobre o teu projeto você vai falar sobre o teu negócio comigo e eu vou te direcionar eu serei o teu mentor por 30 dias 4 encontros ao vivo 30 dias num grupo seleto você quer a minha ajuda pra vender todos os dias ou você quer ficar estudando sozinho então pra você que quer a minha ajuda manda uma mensagem em box equipe eu participei da live do Nathaniel agora e ele falou da mentoria TVI eu quero saber mais como é que funciona essa mentoria pronto fiz uma oferta pra você e é valendo essa oferta a gente vai começar uma nova turma ensinando como é que você vende todos os dias beleza maravilha como você faria uma estratégia de venda pra lançar um infoproduto perpétuo de assinatura eu não lançaria um produto perpétuo de assinatura na minha visão a pior coisa que um produtor digital pode fazer hoje é colocar 100% do seu foco em um programa de assinatura pra mim assinatura é upsell ou downsell por quê? porque o mercado agora tá abertíssimo pra tickets de alto valor Nathaniel eu vou criar minha Netflix do marketing digital boa sorte meu amigo boa sorte Nathaniel eu vou criar minha Netflix dos advogados boa sorte boa sorte daqui que você tem uma recorrência que você fale beleza etc são business diferentes agora o mercado hoje tá assim de pessoas querendo não mais conteúdo sabe o que as pessoas querem? direcionamento vamos pegar a própria Netflix alguma vez já aconteceu com você você abre a Netflix procura 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 não sem graça não tira já aconteceu isso com vocês? já abri a Netflix não acharam nada que você gostaria e sei lá você achou um vídeo no YouTube você foi procurar outra coisa comigo acontece o tempo todo quando uma série acaba a série você fica esperando dois e dois anos a série voltou você engole aquela série com farinha e aí depois você fica assim ah tem mais nada só que assim você continua pagando a Netflix porque vai que aparece um filme e paga outro agora em outras áreas nem sempre então existe um mercado absurdo aí pra você vender tíquetes de alto valor que a maioria de vocês não estão levando em consideração então assim a minha visão pra esse momento agora 2020 no Brasil como produtor digital eu não focaria em portal de membros em recorrência e olha que eu tenho um portal de membros tá eu tenho um portal de membros se você entrar na marketing digital você vai ver mais de 3 mil membros mais de 3 mil membros mas eu não coloco o foco lá eu não coloco o esforço lá por quê? porque é muito mais difícil você crescer uma recorrência e manter uma recorrência do que vender tíquetes de alto valor eu prefiro muito mais vender um tíquetes de 5 mil do que vender um tíquetes de 38 reais por mês agora acompanha meu raciocínio acompanha meu raciocínio imagina só Karine que você vende um tíquetes mais caro a pessoa não pode comprar você fala bom então você vem pra cá então vem pra cá o meu problema Karine só pra ficar claro pra todo mundo tá não é a recorrência é o foco na recorrência então eu não acho que uma recorrência precisa ser lançada eu não acho que uma recorrência ela precisa ser muito divulgada ela fica ali no cantinho dela então hoje como é que eu faço eu tento vender algo de 5 mil reais a pessoa não comprou assina o portal então mas eu não posso tratar o meu portal como se fosse algo maravilhoso por uma razão muito simples ora se é maravilhoso só 38 reais pra que eu vou comprar outras coisas simples assim então o meu portal de membros é um downsell é algo que você não pode comprar o mais completo então vem pra cá beleza maravilha gente então vamos lá deixa eu só revisar aqui os pontos que eu falei o Mark foi um ótimo exemplo aqui pra gente deixa eu ver se tem alguma outra empresa aqui pra gente fazer esse mesmo case eu respondi essa pergunta aqui mas eu quero falar de de projetos né quero prestar construção pra empresa beleza curso amem as vendas para profissionais liberais são espaços de serviços isso aqui é muito fácil também eu quero alguma empresa que você fale o seguinte ah Nathanael eu não acho que eu consigo vender esse produto de uma só vez ah Marcelo esse aqui é beleza mas vamos lá vamos pegar aqui o o como vender ó vença o medo de falar em público e domine e domine a arte de fazer apresentações incríveis vamos lá Marcelo Barbosa Marcelo você vai virar o Nathanael Oliveira agora beleza então vamos lá se o Marcelo for no mundo digital e ele for pedir conselhos certo o Marcelo foi no mundo digital pedir conselhos o que que eu vou falar pro Marcelo Marcelo você quer ensinar as pessoas a falar bem em público então Marcelo é o seguinte você vai começar do zero então você vai começar produzindo conteúdo criando audiência fazendo com que as pessoas te conheçam elas vão entrar na tua lista você vai chegar pras pessoas e vai fazer com que elas te conheçam mais você faz uma campanha e tenta vender não é isso que eu vou falar pro Marcelo fazer sim ou não gente é isso que eu vou pedir pro Marcelo fazer responda pra mim sim professor não professor o que que vocês acham ó segmentação engajamento oferta segmentação engajamento e oferta o Marcelo quer ensinar as pessoas a falar bem em público o que eu vou falar pro Marcelo é produz conteúdo faz com que as pessoas avancem pra cá faça com que as pessoas cheguem aqui depois elas vêm pra cá e você vai e oferece um dia o que que eu digo pra vocês joga no lixo olha pra cá onde é que o Marcelo vai começar aqui ó o Marcelo vai começar oferecendo depois ele segmenta depois ele faz isso então vamos lá muitos de vocês não conhecem o Marcelo agora vamos imaginar que o Marcelo chega aqui fala galera beleza aqui é o Marcelo Nathanael muito obrigado pelo convite gente eu quero aproveitar esse momento rápido aqui pra fazer uma pergunta pra vocês eu particularmente eu não sei qual foi a última vez que você falou em público eu não sei se faz muito tempo eu não sei se foi recente etc eu também não sei qual vai ser a próxima vez que você vai falar em público que você vai fazer uma apresentação mas uma coisa eu tenho certeza toda pessoa que vai falar em público quando ela termina de falar ela consegue muito rapidamente saber se o que ela falou impactou gerou resultados ou se aquilo que ela falou distraiu as pessoas fez com que as pessoas ficassem com sono não gerou resultados pra aquelas pessoas infelizmente existem muitos empresários que quando eles abrem a boca as vendas morrem as vendas param existem empresários que naquele momento que eles deveriam falar pra impactar pra motivar pra persuadir pra vender eles afastam os clientes eles matam as vendas eles literalmente destroem os seus resultados imagina o seguinte quando você vai montar uma empresa as pessoas falam você tem que se planejar você tem que ter um plano de negócio você tem que ter uma leitura de mercado isso é importante é mas eu vou falar uma coisa pra vocês a partir de agora todo mundo que quer montar uma empresa deveria no mínimo se preparar pra ser um bom comunicador porque eu não conheço um empresário no Brasil que fale ou que tenha resultados e não seja um bom comunicador quanto melhor a tua comunicação melhor a tua persuasão quanto melhor a tua persuasão mais resultados a tua empresa tem então muitos de vocês hoje não tem resultados na empresa de vocês porque vocês não sabem falar vocês não sabem impactar e eu decidi fazer algo que eu não faço há muito tempo que é ouvir as pessoas e dar um feedback eu tenho livros eu tenho cursos eu tenho materiais onde eu ensino as pessoas mas eu decidi fazer algo diferente eu vou selecionar um grupo de 10 pessoas e eu vou assistir o teu vídeo você vai fazer uma palestra pra mim eu vou ver como você fala e eu pessoalmente vou refinar o teu discurso tua técnica de oratória a maneira como você se comunica a maneira como você se expressa a maneira como você fala eu vou te ajudar a identificar os teus pontos fortes os teus pontos fracos e eu vou te ajudar a falar de uma maneira muito mais impactante pra ser mais específico 10 vezes mais impactante então é o seguinte não dá pra fazer pra todo mundo aqui são apenas 10 pessoas se você quer ter a minha ajuda pessoalmente pra você falar com muito mais impacto você vai mandar uma mensagem em box você vai falar com a minha equipe e você vai participar do meu programa são apenas 10 pessoas aqui é o Marcelo um beijo tchau vocês percebem que não importa qual o nicho quando você sabe criar um contexto muito forte você vende imediatamente quando você sabe criar um contexto altamente persuasivo você vende qualquer coisa não importa o que você queira vender então você não precisa ficar enrolando pra vender sabe quem enrola pra vender quem não tem competência pra vender quem não tem habilidade pra vender sabe quem fica demorando pra falar do teu produto quem não sabe falar agora quando você sabe você faz isso aqui eu vou ficar vendendo o tempo todo não eu tento vender se a pessoa não conseguiu eu chamo pra uma campanha eu faço isso eu faço isso eu faço isso eu vou entrar nesse ciclo isso aqui é que faz você vender todos os dias vocês gostaram gente? não sério de verdade vocês curtiram? arrasou gostaram mesmo? manda um like aí vai manda um like aí quem gostou sobe aí uma chuva de likes aí se você gostou dessa copy e agora eu vou perguntar pra você você quer que eu faça isso pela tua empresa? você quer que eu te ajude a montar uma copy e mexe pra tua empresa do começo ao fim? você quer que eu diga o que você tem que vender? você quer que eu faça esse mesmo exercício que eu fiz agora pro Marcelo e pro Mark pra tua empresa durante 30 dias durante 4 encontros? você quer que eu te ajude? você tem interesse que eu pessoalmente faça isso pro teu negócio? que eu faça isso pra tua empresa? é exatamente isso que eu faço na minha mentoria chamada TVI técnicas de vendas imediatas eu pessoalmente vou te ajudar a criar o discurso de vendas da tua empresa a definir a estratégia de vendas que você vai fazer a definir o teu mix de produtos eu vou passar por todos os pilares e de maneira individual eu vou criar um discurso de vendas pra você vender todos os dias você pode passar os próximos 3 meses o resto de 2020 enlouquecendo tentando criar estratégia de vendas ou você pode fazer como o Mark fez agora como o Marcelo fez agora eles receberam uma orientação que eles podem utilizar imediatamente vocês concordam comigo que o Mark pode colocar isso em prática agora? pode ou não pode? fala Mark não dá pra colocar isso em prática agora? vocês concordam comigo que o Marcelo ele não pode gravar esse vídeo agora nesse exato momento? pode só que assim eu já tenho essa habilidade eu já tenho esse conhecimento eu sei fazer isso com muita velocidade e é hoje que eu vou fazer isso hoje 17 horas é o primeiro encontro da minha mentoria TVI técnicas de vendas imediatas como é que vai funcionar? o empresário vai falar comigo eu falo faz isso faz isso faz isso faz isso faz isso próximo Nathanael no meu caso no meu caso você tem que falar isso 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 você tem que vender assim assim agora são 30 dias 4 encontros depois desses 30 dias esses empresários vão ter assim múltiplas e múltiplas maneiras diferentes de vender o produto deles então assim vou ficando por aqui se você quer participar da minha mentoria técnica de vendas imediatas o valor é de 5 mil reais a vista ou 12 parcelas de 500 reais se você dividir 500 por 30 dá menos de 17 reais por dia se você pode fazer esse investimento no teu negócio se você não quer aulas vídeos tutoriais checklist você quer um mentor você quer um Nathanael sendo seu copywriter durante 30 dias como se eu fosse ali o seu sócio no teu negócio te orientando dizendo que tem que ser feito na parte de vendas essa mentoria é exatamente o que você precisa nesse exato momento quando terminar aqui manda uma mensagem inbox e fala equipe eu participei da live e eu tenho muito interesse em fazer parte da mentoria técnicas de vendas imediatas então se você quer a minha ajuda se você quer o meu direcionamento o meu olhar para o teu negócio você quer conversar falar comigo na reunião libera o microfone no zoom e você fala Nathanael primeiro lugar quer dizer que você é lindo que gosto muito de você você pode me elogiar no começo não tem problema nenhum e depois você fala a minha dificuldade é essa minha dificuldade é essa eu estou com esse problema eu estou com isso o que você faria no meu lugar se você fosse o dono da minha empresa hoje o que você faria e eu vou falar eu no seu lugar eu focaria nisso nisso e nisso e depois eu vou falar sabe como é que você vai fazer você vai fazer assim 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 e assado combinado gente? então é isso termina aqui essa live vai lá em box manda uma mensagem para a equipe estou te esperando na mentoria técnica de vendas imediatas um dia de avesso para você fique com Deus e até a próxima tchau tchau e fui